o que a Tainá fez na parede não sai mãe não, não é possível eu saí lá fora pra lavar roupa a Tainá colocou com cola quente não sai agora fica chorando aí olha aqui ó olha aqui na parede olha isso aqui até minha cola quente ela colou na parede agora chora olha aqui a maçã e a batata é só eu estar lá fora a Tainá parece que é criança dá-lhe vai dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe